A Dama do Sinal A Dama do Sinal A Dama do Sinal Fora PJ e um Espanhol Divinal A Dama espera pelo fim do Pip Show Perguntará se eu tenho alguém Perguntará quem é que eu sou Perguntará se eu faço bem Bastava um dia para mostrar quem sou Embora ignora agora com um canto Mas vejo um fim tão mau Não vês que em mim Em tudo é maior Hoje o luz é só amanhã Nasho ou do aí Em tudo é maior Hoje o luz é só amanhã Nasho ou do aí O A Dama do Sinal Já vai a coisa de um mês e tal Que eu não a vejo entrando num bar Mas ela vai voltar Eu vou dizer que a noite é mais quente A luz do seu olhar Que eu não a vejo Obrigado.